Música Tu me dizes motivos fortes pra te amar E valorizar Dar-te um braço de valor Ambos construímos barreiras fortes pra impedir Os nossos corações voltas a sofrer por amor Mas o meu erro parvo Foi te demonstrar que estou babado Panko todos os dias De acordar com um beijo E olhar pra ti e dizer o quanto és linda Mesmo sem meitado As coisas vão ser do jeito que quiseres Vou só olhar e me acostumar Procura saída porque não serei eu A te ensinar Vou chorar Para minha alma Para sempre Purificar o meu coração Pro futuro Vou chorar A dor que dura Para sempre Para sempre Sou a procura de um atalho seguro Eu já assumi culpas que não eram minhas Foi só um jeito De evitar Baby, perdeste voto A cada erro Mal assumindo Mal assumindo Lá se vai o barco de papel Jogando ao rio Lá se vai o barco de papel Jogando ao rio As coisas vão ser do jeito que quiseres Vou só olhar E me acostumar Procura saída porque não serei eu A te ensinar A te ensinar A namorar Vou chorar Para minha alma Para sempre Purificar o meu coração Pro futuro Vou chorar Na dor Para sempre A boa procura A te ensinar A namorar Não, não, não Não, 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 não